A paz do Senhor esteja com vocês, eu fico muito feliz em poder estar aqui em Apeacás, fico feliz em poder, de verdade, fazer parte dessa porção do povo de Deus. Eu venho aqui não para simplesmente ser uma autoridade, ou simplesmente ser alguém que sabe mais que os outros, mas eu venho para aprender. Acredito que a comunidade aqui tem muito a me ensinar e eu também tenho bastante para ensinar para a comunidade. Eu acho que toda essa troca, essa fé não é algo que eu trago pronta, mas é algo que a gente vai recebendo e algo que a gente também vai dando. Conforme a gente vai recebendo, a gente vai dando. Então, a minha expectativa aqui em Apeacás é poder, de verdade, primeiro, como padre, poder dispensar os sacramentos, poder fazer com que a comunidade, de verdade, se sinta igreja, se sinta participativa, se sinta presença de Deus no nosso meio. Que nós, junto, aprendamos a dispensar o amor, ou seja, levar o amor para todas as pessoas, porque Deus é amor. E a terceira coisa é aprender, de verdade, com cada um. Ou seja, o que nós, como povo da Paróquia Santa Cecília, temos para ofertar? O que nós temos para dar? Não no sentido material, mas no sentido espiritual. Então, eu gostaria, nesse sentido, de poder convidá-los a vir participar comigo, a essa alegria, talvez até um pouco de peso nas costas, né? Poder estar à frente de vocês, ensinando o caminho, ensinando a direção. Mas eu gostaria de convidá-los agora para o próximo sábado, dia 28, estar comigo, Dom Canísio Claus, mais alguns padres que aí estarão, a poder participar da missa de posse, né? Que a Palavra de Deus seja, de verdade, aquela que nos dá a vida, que nos ensina o caminho, e que o Reino de Deus seja a nossa participação. Que nós sejamos membros deste Reino de Deus, aqui nessa porção de Deus em até a paz.